Olá, hoje, 19 de março de 2021, estamos iniciando mais um Contato com a Propaganda, oportunidade em que damos destaques aos filmes comerciais apresentados no portal grandesnomesdapropaganda.com.br. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de caminhões pesados, ou melhor, extra pesados, da Volkswagen. Também vamos falar sobre o Universo Paralelo de Rufo. Seguimos os caminhos para lâminas descartáveis da Dr. Jones e fechamos com os musicais da Deezer. Tudo isso nós vamos acompanhar logo mais, mas chama a atenção para as entrevistas que tivemos nesta semana com Luciana Bulau, que é gerente executiva da Perdigão e que nos fala sobre os produtos, novos produtos que não precisam de refrigeração. Também tivemos oportunidade com Daniel Queiroz, que é o presidente da FENAP, que falou sobre os planos da entidade para esse 2021. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos aos destaques! Tal pai, tal filho, para o lançamento do seu caminhão Meteor. O extra pesado da Volkswagen, um garotinho e seu inseparável caminhãozinho, narram a história que mostra uma linha completa de caminhões, dos comerciais leves até o gigante Meteor. Pai, o ar ajuda a plantação a crescer? Ajuda-se! A chuva! Novos Volkswagen Meteor, o extra pesado fabricado no Brasil, submetida para o seu negócio. Volkswagen. Universo paralelo. Será que existe? Inspirado em filmes de ficção, lançamento do Rufus Tira Onda, transporta a consumidora para um outro mundo, onde neste universo paralelo, tudo é ao contrário. Sim, você se encontra um suposto portal para um universo paralelo. Deixe outro mundo, tudo é ao contrário. Para frente, para trás e para baixo é fácil. Que demais! Você viu isso? Atrás de você! Tão bom, que até minha irmã quer usar. Atenção! A música a seguir contém comentários fortes e reais de consumidores. Este videoclipe de título, Vou Te Deixar, traz uma canção inspirada por comentários reais dos usuários dos barbeadores Dr. Jones. Em tom provocativo e bem-humorado. Se te faltam palavras, A música pode ser a melhor resposta. Há situações na vida em que faltam palavras para responder ou reagir. E onde a música pode ser a melhor resposta. Este é o conceito da campanha. Se te faltam palavras, diz com Deezer. Acompanhe o filme Titia. Então, Lia, conta aí. E os namoradinhos? Vai ficar para Titia. Se te faltam palavras, diz com Deezer. Milhões de músicas nacionais e internacionais para você curtir do seu jeito, onde e quando quiser. Deezer. Dá o play. O contato com a propaganda de hoje, infelizmente, chega ao fim. Mas você pode acompanhar diariamente tudo o que acontece em publicidade e marketing e propaganda através do portal GrandesNomesDapropaganda.com.br. E eu espero que você tenha gostado dos filmes comerciais hoje destacados aqui no nosso programa. E eu aguardo por você na próxima sexta-feira. Um forte abraço e até lá. Um forte abraço e até lá.